Liberte a criança Novamente cantar alegremente Mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão E até quem tem mais idade Mais sem felicidade Vamos cantar Invenção Eu também quero viajar nesse balão Socorro de Subiu fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Subiu fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui E também quero viajar É o balão da minha China Olha o trenzinho da alegria Vai, vai, vai Pode pegar o seu balão Vamos junto Super fantasticamente As músicas não asas à imaginação É como a flor e a semente Canta que faz a gente viver no sol Vamos fazer a cidade virar felicidade Com a nossa canção E vamos fazer essa gente voar Só vocês Só vocês Canta aí E som Eu também quero viajar nesse balão É o balão da camaleão Super fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Eu sou feliz Por isso estou aqui E também quero viajar nesse balão Roda, roda, roda Roda, roda, roda Super fantástico Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda Que beleza Eu disse Um, dois Um, dois, três E Da cima Se joga Todo mundo pra lá Se joga Oi, todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar E todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando eu parar de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando eu parar de tocar Batendo palma Me dando grito Levanta a mão Passando Elegia Batendo palma Solta a voz Levanta a mão Passando Elegia Vai, vai Eu quero ver Levanta a mão Balançando Balançando A multidão Eu quero ver E é conheco Chique, chique Balançando Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Balançando 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 A multidão Eu quero, eu quero, eu quero ver E é conheco Todo mundo pra lá Pra lá Se joga Pra cima Empurra 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 Oi, todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar E todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de tocar Batendo palma E dando grito Levanta a mão Passando energia Batendo palma Barulho Levanta a mão Passando Três de um Eu quero ver Levanta a mão Balançando Balançando A multidão Quero ver De tolendo E é conheco Chique, chique Balançando Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando Balançando A multidão Eu quero ver De tolendo E é conheco Chique, chique Traz o mundo pra lá Traz o mundo Se joga E vem, que vem E tá na hora, tá na hora Tá na hora De brincar Pula, pula Vale, vale Se enrolando Sem parar E dá um pulo E vai pra frente De peixinho E vai pra trás Quem quiser Brincar com a gente Pode vir Não quer demais Hilary, lari, lari E cima Hilary, lari E Hilary, lari E É a tomada Brilhantina Que vai dando Seu alô Hilary, lari Hilary, lari É a tomada Brilhantina Que vai dando Seu alô Arima, arima Uhul Balançando Obrinho Obrigado Obrigado Brilhantina